Boa noite, Juventude do 14! Boa noite, Grupo da Vitória! Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar representando o homem forte de garra, trabalhador, nosso Antônio Oliveira! Ele é lá do povoado militar, mas é um homem que vem sempre trabalhando com o nosso prefeito doutor Jem, para melhorar o nosso município. E hoje aqui, meu povo, da Vitória do 14, não vou citar nenhuma obra aqui no nosso município, porque não precisa. Basta lá para os quatro membros do município, que vocês vão enxergar, porque é o nosso prefeito da Praga, junto com os nossos vereadores que lá nos representam na Câmara. Eu digo para você, eu digo, se você não nos representou lá na Câmara no mandato passado, mas você foi o melhor secretário de obra do município de Calambo. Eu digo, caramba, com fé em Deus e no povo, esse mandato é seu, e você vai nos representar lá, e muito bem. E quero dizer para vocês, que eu estou aqui pedindo voto, não para o nosso candidato, mas para o nosso perfeito eleito homem! Porque é um homem guerreiro, trabalhador, humilde, sincero, que só fala a verdade, não me tira que ele é do outro lado. Só para o povo que é a verdade, a sinceridade e o respeito. Para com eles. E digo para vocês, que doutor Jem foi o melhor prefeito do município de Calambo. E seu homem vai continuar o trabalho que ele fez. Estou pedindo voto para o meu candidato, Antônio Oliveira. O nome é 14, 1, 2, 3, e rumo à vitória, 14, é jovem, é adulto, é idoso, somos todos, 14, e vitória! Muito obrigado, galera! Valeu, tem voto no 14, sai do chão aí! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! É o que passou, a gente não vai dar pra ir. Vai, 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 vai!